Com certeza, acho que a gente tem trabalhado isso. Ele é um dos caras que tem me cobrado muito, porque é uma característica minha, muitas das vezes, eu levar por dentro, não cruzar. E ele sempre me cobra, você tem que cruzar, você tem que cruzar. Hoje, graças a Deus, eu pude ser feliz ali num passo pra ele, no cruzamento, ele pude fazer o gol, mas o importante foi a vitória. É uma vitória suada, mas a equipe está de parabéns pelo que demonstrou, pelo que lutou. Acho que o que valeu mais foi os três pontos dentro de casa. Acho que a gente tem que pensar, o nosso primeiro objetivo é, como foi o ano passado, deixar o Ituano na primeira divisão do Campeonato Paulista. A gente está buscando esse objetivo, estamos com 13 pontos, se eu não me engano o Anselmo passou pra nós com 16, 17, não cai mais. Acho que a gente tem trabalhado pra isso, uma vitória muito importante. Acho que agora é descansar, comemorar a vitória, mas a gente tem um jogo muito importante na quinta-feira contra a Ponte Preta fora de casa. Acho que como o ano passado, a gente quietinho, com humildade, respeitando cada equipe que a gente estava enfrentando. Mas a gente tem buscado mostrar o nosso potencial dentro de campo e a gente agradece a Deus pela vitória e pelo que a gente tem feito no campeonato. Não, não, acho que o mérito do Misael, uma letra ali não é fácil, né? O mérito dele, como eu falei antes do jogo, que era pros atacantes estar tranquilo, que hoje sairiam os gols, né? Feliz porque ele fez o gol, o Léo também, né? Pôde contribuir com mais um gol e a gente, quem ganha o Ituano, quem tem buscado as vitórias sempre. Ele treinou, essa semana é isso, tem uma estatura boa, é um bom cabeceador, feliz por ele pelo gol e que ele possa fazer bem mais gol como o Saly fez, né? O Saly fez de falta que ele possa fazer de cabeça.